Música Ei, que tal um cinema? A dica para o próximo filme já vai começar Música Olá pessoal, sou a Adriana do Papo Vertical Hoje vamos falar do filme Mais que Vencedores Que fala sobre como podemos encontrar nossa verdadeira identidade Como você já sabe, sem esfolio e sem contar o final do filme Mas antes gostaria de agradecer a Deus e a vocês que assistiram e compartilharam nosso vídeo Superação Milagre da Fé Chegamos a mais de 100 mil visualizações Deus abençoe vocês e compartilhe esse também Vamos continuar divulgando a palavra de Deus Com certeza você, assim como eu, já foi tocado pelo Espírito Santo em algum filme dos irmãos Kendrick E foi encorajado a mudar um comportamento ou se relacionar a uma forma melhor com Deus Mas se você não lembra ou nunca ouviu falar deles, tranquilo Rapidinho vamos atualizar vocês da trajetória incrível deles E na sequência vamos compartilhar todas as informações sobre o próximo filme deles Então vamos começar Vamos destacar 4 filmes de sucesso deles O filme Desafiando o Gigante Conta a história de um time de futebol americano e seu treinador Que tiveram que aprender a confiar no Deus do impossível E entregar suas vidas e seu time para Deus O filme O Corajosos Um policial que aprende a entregar a sua própria vida e a da sua família para Deus O filme Quarto de Guerra Mostra como Deus trabalha de maneira surpreendente para responder nossas orações E as orações podem transformar vidas A prova de fogo fala sobre o casamento e como modelar isso segundo a vontade de Deus O novo trabalho dele será lançado agora no dia 23 de agosto nos Estados Unidos E em setembro aqui no Brasil O título em português do filme é Mais que Vencedores Dê uma olhada no que nos espera A fábrica mais antiga da cidade vai fechar suas portas A vida de muitos familiares que dependem dessa fábrica para ter seu sustento será impactada Em meio a esta crise e na falta de treinadores John, então até treinador de basquete, recebe outro trabalho para o qual não está preparado Ao receber sua única atleta, Anna Scott, descobre que ela tem asma Em meio a essas mudanças na vida e quando tudo parece perdido Aparece pela primeira vez a pergunta O que define quem você é? O filme traz uma aplicação prática desse tema e uma história linda Com um toque especial e talento que Deus deu para os irmãos Kendrick Vamos aprender através da vida de John Um talento de treinador de basquetebol Como colocar suas prioridades em ordem enquanto a sua identidade Vamos aprender com a diretora Olivia o quanto permitimos que Deus alinhe nossos passos E podemos ter um papel importante e impactar a trajetória da vida de outras pessoas Vamos aprender com a Hannah que os jovens também podem descobrir sua identidade mais cedo do que imaginam E é claro, o amor ao próximo e com o amor de Jesus podemos impactar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor Olá pessoal, sou Davi, esposo da Drica Talvez você esteja se perguntando qual é a aplicação prática desse tema na nossa vida Olha só, há milhares de homens e mulheres que acreditam que o seu único valor é baseado naquilo que eles fazem Ou o que tem para viver Esse filme nos desafiará como Jesus Cristo desafiou seus discípulos E você pode encontrar isso na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 20 O contexto é que Jesus envia os seus discípulos para fazer milagre e espalhar a mensagem do Evangelho E eles foram dizer para qualquer um e não importassem o que tinham feito Que poderiam ser perdoados e colocados como justos e curados diante de Deus através de Jesus Cristo Os discípulos então voltaram festejando, emocionados e diziam para Jesus O Senhor não vai acreditar o que acabamos de fazer Expulsamos demônios, curamos enfermos e olha só, fizemos tudo isso em seu nome Jesus interrompe os caras e diz assim, olha só, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20 Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês Mas porque seus nomes estão escritos nos céus E o que isso significa para a minha e para a sua vida? Várias pessoas colocam a sua identidade no que fazem E tristemente ao descobrir que não podem mais fazer aquilo Ou o que elas gostavam Ou até eram reconhecidas por fazer Não conseguem mais ver a importância em si mesmo Desistem de viver e algumas chegam a tirar a própria vida O que Jesus quer deixar claro aqui para nós é o valor que eu e você temos Houve um momento na história humana que ele deixou isso claro Foi um momento que Jesus Cristo, o Filho de Deus, sem pecado, sem culpa Entregou a própria vida para morrer numa cruz por mim e por você Essa foi uma mensagem direta do próprio Deus para mim e para você Do quanto nós somos importante Ele deu o único Filho por mim e por você Agora pense, se você está colocando a sua identidade no que você faz Ou no seu patrimônio, tenha certeza, você está colocando um valor muito baixo Nada vai definir quem você é ou o valor que você tem do que a morte de Jesus Cristo fez por mim e por você Essa é uma adaptação de vários dos devocionais que a equipe praticava durante as filmagens Não sei vocês, mas estou ansioso por esse filme Muito obrigado a Drica e a vocês pela oportunidade Tchau, tchau O filme estreia em setembro e a data será confirmada e vamos compartilhar em nosso blog Também estaremos compartilhando imagens do filme com uma mensagem bíblica especial em nosso Instagram Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo A gente vai ficando por aqui Se inscreva em nosso canal Avalie o vídeo Deixe seu like E o mais importante Compartilhe para mais pessoas que possam sentir encorajadas a assistir esse filme E não se esqueça Deus amou vocês Tchau 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 Tchau